Olha o Fred dominando dentro da área, bateu de esquerda, Fred, pra comemorar com todo o time do Fluminense, ele sabe tudo, sabe tudo dentro da área de esquerda, cruzado, sem chances para o Gregson. Falhou agora o Carlito, a bola sobrou com o Souza, vai pegar ali, dominou, tocou na frente do Wellington Paulista, saiu o goleiro, o toque pro gol, Wellington Paulista, do Cruzeiro, cheio de marca o Wellington Paulista deixando o Cruzeiro na frente. Posso ir para o Palmeiras, com o Mazinho, Mazinho chega, puxou pra um lado, pro outro, ganhou do Dedé, de pé esquerdo, o Mazinho, número 17, ele recebe a bola aqui da esquerda, encarou a marcação do Dedé, ganhou do Fagner, de pé esquerdo. Juninho, com o pé direito, Juninho, Juninho, o Peizinho de São Januário. Nas costas ali do Fabrício, deu um tapinha no meio pra o Andrezinho, com a liberdade, ele tentou o chute, golaço! Andrezinho, pro Botafogo! E o vencedor foi o Wellington Paulista, do Cruzeiro, com 65% dos votos, realmente tem que concordar que foi um golaço, né? Vamos rever então. Falhou agora o Canuto, a bola sobrou com o Souza, vai pegar ali, dominou, tocou na frente pro Wellington Paulista, saiu o goleiro, botou aqui pro gol! Wellington Paulista! Do Cruzeiro! Cheio de marca o Wellington Paulista deixando o Cruzeiro na frente.